Olá para você que nos acompanha, é ouro para o Brasil! Ítalo Ferreira no surf conquista a primeira medalha dourada nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele superou o dono da casa, o japonês, na final com uma bateria espetacular. Ítalo Ferreira disputando sua primeira Olimpíada consegue o ouro para o Brasil. Portanto, o Brasil consegue o primeiro ouro em Tóquio no surf. Legenda por Sônia Ruberti